Alô, alô, alô Caralho, que cagado, velho Por que, mano? Que difícil Eu não vi seu nome, mano Eu vou morrer, mano Aí tu vai... Eita, porra, entra no drone se querendo Caralho, o laser é bom, mano, gostei Porra, cai de lado aqui, Gilson, atrás, Gilson O montanha vai te matar, Gilson Falei? O pai é do caralho, mano Boa, Gilson O YouTube, mano, é uma parada estranha, velho Se você deixar o teu canal morrer Em termos, você não levanta ele mais Não levanta ele mais, mano Eu tô pensando em criar outro do zero, mano Sinceramente Eu fiz um canal do zero, então é por isso que eu não Não tô postando muito vídeo no meu Oi? Oi? Eu não sabia que você tinha feito Ah, tu não sabia, não? A gente não sabia Não, não Não, é só os amigos que sabem Ah, não Eu tenho que localizar uma bomba Entendeu? Você não sabia, não, Zuzu? Achei que eu tinha falado Não, não sabia, não, mano Eu fiz Nossa Só os amigos sabem Já tem mil inscritos lá Aí, mano A gente tá pegando mais viu que o meu É verdade Ô, louco É verdade Também Postei um vídeo ontem Pegou 260, viu, mano Caralho, é muito ainda, pô Tá reclamando, caralho Ah, mano Mas, pô, o canal com 12 mil, mano Ó o meu 80 mil Dá pra tá pegando no mínimo ali Os 30 mil, viu Vai entrar um blitz seca aqui, filho Vou comer ele Mas você ainda pega uns 10 mil, Igor Oi? Oi? Você não pega uns 10 mil, viu? Aí, a docae deu o meu rolê, mano Mate ela É, mano Pô, cadê o Rodrigo, mano? Boa, Rilcinho Você é muito profissional E aí, Alana Marques Salve, mano E aí, Vitor E aí, você vai te tentar Fazer um live na Twitch Procurei na descrição Mas eu não encontrei Tá vendo, Rilcinho? Procura lá na Twitch Procura lá na Twitch Sai, sai, roubar Eu amo jogar de Frost Porque assim, mano Pega umas kills Sem fazer pau nenhum Ó, pau quebrou, caralho Eu ia editar um de COD hoje, mano Mas eu não sei se o COD vai pegar, velho Faltam 5 segundos Tá pensando em views Vai se fuder, caralho Não tá o pessoal que gosta? Ah, vai tomar no cu Vai se fuder, caralho Vai tomar no cu Aí, o Gilson mandou a farpa, hein Ah, vai se fuder Ah, não sei se vai Foda-se se vai dar ou não Acabou de falar que o pessoal gosta, mano Não é o cara pra você Ou pros outros, ô trouxa Pau no cu Ai, se fuder, velho Ai, toma Valeu Falou, Matheus Foi bom te conhecer, meu querido Foi bom te conhecer também, meu querido É nóis, Rian Embora que a marreta tá afiada, filho Embora que a marreta tá afiada, filho Vai, 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 Gilson Vai, Gilson Porra, mas aí você mandou mal demais, mano Vai lá, querido Vai lá, querido Nossa, tem um tubarão aqui, viado Fui seco, fui seco, fui seco, fui seco aqui, ó Granadinha Valeu, falou Eu matei também, não matei? Matei Vai lá, Zuzu Joga demais, dá dor de cu Salve, burilo, veranda, mano Salve, mano Ai, hein Segue, mano Segue, mano Mano, 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 mano Vem pro tweet com a gente, mano Tamo lá na tweet também E a gente vai começar a fazer live quase todos os dias lá na tweet, mano É, tá um aliado Deu ruim Se tivesse a granadinha, cara, né? Não, eu queria pegar na marreta Esse é real Ô, Igor, dá uma treinadinha, mano Joga essa porra direto E não, mano Não sou eu que tô 1 barra 3, não, fi É, nem joguei, mano Me deve ter caído 10 barra 3, fi Desculpa aí Tá legal na frosta aí, cuzão Na faquinha, na faquinha Na faquinha, porra Caralho, é uma só, fi Ai, ai, ai Só mais um, ladrão Ó aí, ó Escuta Ó a resposta da minha mãe Como minha mãe é carinhosa comigo Ó, gente, ó Ó, eu tava tomando banho, filha da puta E comendo, aí não vem Os clinkers só precisam abrir mais um cofre Ó lá, mais um cofre Protege o cofre, protege o cofre O cara vai ganhar sozinho, mano Tá aí em cima, tá aí em cima, tá aí em cima Aí embaixo Come Ah, tá aí embaixo Ele caiu, ele caiu, ele caiu Tá aí embaixo Meu Deus do céu Caça Pegue o pombo Pegue o pombo Toma Nossa, matou Ele tá aí embaixo Lute até o fim Fudeu, mano, cara, pra ganhar, velho Tá pra esquerda, pra esquerda Eu sei, sei, sei Pegou mais doce, mano Na seca pela kill, cara Na seca pela kill Pegue o pombo Aparentemente, mano E se você for pra ele, você pega ele Toma só o seu, mofi Filha Eu tinha esquecido Pra gente comer Bem gostosinho, sabe Ai, bem gostosinho Sabe Porque eu te amo, entendeu E eu queria tanto que Eu queria tanto Que minha ex voltasse pra mim O que você acha disso, mano Vamos ver o que ela vai falar Vamos ver o que ela vai falar Vamos ver o que a minha mãe falou Vamos ver, vamos ver na live aqui, hein Você é bunda mole Não sabe o que é que quer da vida Hoje tá rafanado É aquela filha da puta Tem que ficar pra lá mesmo Aí agora ela quer aquela volta Filho de rapariga Não sabe o que é que quer Filho de rapariga Caralho A mãe do Gil Essa cabeçulinha, mano Bora, vamos fazer uma nação, mano Nós três Já tô aqui pegando o escudo aqui, filho Valeu, Zuzu Ô, Zuzu, tá calma aí, fraco Vai ruxando Só o pezinho ali, viu Ô, Gilson, vem pra cá Mata o Gilson, mano Mata o Gilson Não, mata não Não, não, não A gente matou aquela hora, mano A maldade Mentira, ó Mentira Quem matou foi você Nossa, cara Caiu, Igor Peguei ele, porra Estão na nossa cola Só tem um de nós Tomei só uma Ele tá com um de vida Um de vida Valeu Valeu O cara tá na escada O cara tá na escada O cara tá na escada Tá mirando em você Na escada Escada Aí jogou o que sabe Aí jogou o que sabe Aí jogou o que sabe Mara, é fogo, caralho Porra Vamos aí, vamos fazer Ah, não Não, o sacrifício tem que ser na outra Que a gente tem a bíblia Sai, 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 sai Sai, sai Desgraçado Filho de um corno Vou ligar o OBS Eu vou ligar o OBS Eu tinha até desligado Filho de um corno, Zumaio Cara, te chamou filho de corno Dessa eu não sabia não, Zumaio Quebrou a estratégia Quebrou a estratégia Pegou ele? Peguei Peguei Eu tô ouvindo só É, os lindos até se volta Repondo o carregador 43, ó Tá com o Streamlabs Ele não é tão pesado mesmo Pra streamar Aí você já deu mole, porra Boa, Gaúcho Comedor de cacetinho Show de apartamento Seu viado Gaúcho de apartamento Eita, porra Comedor de cacetinho quente Achando o bicho O cara tá errando Você come cacetinho com leite Ou que o café? Café, né Mal café no ano É na cafeteira ou no coador? É mais forte Solúvel, né Solúvel Solúvel, né Melhor, né Tá ligado É verdade que no Rio Grande É o lugar que tem mais macho no Brasil? Esse eu não sei Quer dizer que é um pacado da Gaúcho Quer dizer que é um pacado da Gaúcho? Quer dizer que é um pacado da Gaúcho? Não é Essa é boa Essa é boa Não quebra em janela Vou quebrar Quebrar tudo Só pra... Tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui Não sei nem onde tem o alçapão aqui mais, mano Destruir o drone do Moze É aqui, ó Valeu, Douglas Obrigado, mano É nóis O cara tá passando as calc-saba aqui, mano Cadê? Não tem alçapão? Ah, tá aqui, ó Ó, eu vou pular e vou correr, ó Bora, Zuzu Tô atrás de tu Esse papo de Gaúcho atrás de mim Tá aí, tá aí Tá aí, tem uma cabelo Tá me interrogando Tá me interrogando Calma Vou abençoar ela Pronto Boa, meu Isso vai te fazer Boa Queria tá na... Queria tá e era na tua câmera agora, mano Tô uma marretada nas costas Ela não viu atirando nela depois, mano Tô uma puta marretada nas costas, mano